E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Eu vou terminar aquela edição daquele arquivo que eu deixei salvo aqui. Acho que foi o 4. Só para não ficar muito feio na fita. Espera aí, que eu estava nessa parte... Na parte de armamento, nós usamos... Espera aí. Só um instantinho. Desce logo lá para baixo. Nós usamos uma MK, se não me engano. MK-84LDGP. Essa aqui é aquela bombinha comum que faz um estrago danado. Só que tem um negócio aqui que eu não vou precisar. Combustível. Como é só para um teste. Vamos tirar esse aqui. Tirar esse aqui. Esse aqui não vão precisar. O armamento, eles vão deixar só o mínimo do mínimo. Só um AIM e... Aqui, 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 aqui. O resto não precisa. Até melhor que ele fica mais leve. Eu não precisei de todo aquele combustível. E como eu disse, a distância aqui é de quanto? 80, quase 90 milhas. Deixa eu ver o horário de saída dele aqui. Aqui, disse, se eu sair no Waypoint 1, ela é 7. Eu só vou chegar lá no Waypoint 7, às 9h16. Isso considerando se eu sair direto da pista de decolagem. Sem contar a partida do motor, né? Então, foi até bom eu parar aqui. Opa! Fica quieto aí, cadeira. Aqui, disse, se eu decolar direto da cabeceira da pista e manter esses presets aqui de velocidade 275, 340, 300, 380, 375 e chegando lá no Waypoint, numa velocidade 375, eu só vou chegar lá às 9h16, ou seja, 16 minutos. Eu não vou postar um vídeo de 16 minutos. A ideia aqui é colocar vídeos curtos. Então, nós vamos fazer uma coisinha bem simples aqui. Como eu disse aqui no Falcon BMS, nesse caso aqui, ele cria os A-Point de navegação automaticamente. Mas, como é a ideia, é só mostrar para vocês a bomba caindo e não precisa que mais tarde eu vou fazer vídeos específicos de armamento. Mas, já que eu estava configurando aqui, eu falei que ia mostrar. Aí, depois eu estava vendo o vídeo e falei que queimei a língua, filho. Agora, eu vou ter de mostrar, porque a ideia é depois mostrar uns vídeos só do armamento, né? Ixi, esbarrei no negócio aqui. Mas, já que eu falei, eu vou ter de fazer, né? Só que o vídeo, se eu manter aquela velocidade como eu mostrei para vocês aqui, vai ser complicado. Então, eu vou fazer o seguinte. Não, você não, cara. Espera aí. Navegação. Aqui, ó. Está vendo aqui? Eu só vou chegar lá no A-Point 7, às 9h16. Ou seja, 16 minutos ou 15 minutos, ou o que seja, decolando. Então, nós vamos fazer o seguinte. Está vendo esse relógio onde eu estou com o mouse aqui? Você pode adiantar ele. Automaticamente, a aeronave vai começar a decolar e avançar aqui no A-Point de navegação. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa distância aqui. Até no A-Point 5, que é mais ou menos 27 milhas. 27 milhas até no A-Point 5. O A-Point 5, o que é que ele é mesmo? O A-Point 7 é onde está o nosso alvo. Clinic, ação, navegar, opção. Vamos fazer o seguinte. Estou enrolando demais, né? Espera aí. Vamos adiantar o relógio? E vamos fazer que a aeronave faça esse percurso aqui até chegar no 5. Aqui no relógio. Vamos no minuto, é lógico, né? Olha lá. Está vendo? Aqui a aeronave aqui embaixo. Esse aviãozinho azul. Ela está decolando. Aqui. Agora eu coloco no segundo, só para ver se eu afino bem aqui, para ele chegar no 5 aqui. Ah, está acontecendo um minuto mesmo. Espera aí. Opa. Espera aí. O mouse me entregou aqui. Espera aí. Certo. Aqui. Vai, mouse. Me ajuda. Opa, aqui está bom. Vamos salvar aqui. Ok, está salvo. Você viu? Eu adiantei... Deixa a garganta, hoje está ruim. Eu adiantei a navegação dele. Significa que ele está aqui no Waypoint 5 agora. Então, quando eu carregar a missão lá, eu já vou estar no ar. Esse é um dos macetes para você superar algumas limitações do foco. O Waypoint 5 é uma altitude de 17 mil pés. Beleza. Aí, como o armamento que eu vou liberar é um armamento no sistema CCIP, ou seja, é só você liga o armamento, seleciona o sistema, mergulha para cima do alvo e libera as bombas. É a coisa simples. Beleza? Vamos salvar aqui. Já salvei, né? Deixa eu ver se precisa mexer em alguma coisa no armamento. Eu acho que não. A pergunta é se eu consigo acertar um alvo daquele com duas bombas em uma passagem só. Se eu não conseguir, eu vou perder o vídeo, mas posso deixar isso aqui. Beleza. Já está salvo aqui. Agora, a ideia, como eu falei que tinha de mostrar para vocês, deixa eu ver aqui. Bom, eu acabei de configurar, adiantei aqui a navegação. Só confirmar o alvo aqui. Vai, carrega, fi. Oh, meu Deus. O que foi? É o foco que tem dessas bobeiras, fi. Ah. Não suave essa pontinha aqui, pessoal. A ideia é visualizar e jogar duas bombas aqui em uma passagem só. Aí, depois, a gente faz uma volta, dá uma voltinha. Voltinha seguinte. Joga a bomba, dá uma volta e passa com altitude baixo para dar uma olhada nele. Valeu? Vou fazer o seguinte. Já deu oito minutos aqui. Eu vou parar esse vídeo aqui. E no próximo vídeo, eu vou mostrar já lá dentro do avião para a gente jogar bomba. Valeu? É isso aí, pessoal. Falcon BMS 4.33 para recruta. Aguardo o próximo vídeo, pessoal. Já, já. A gente volta. Valeu. Valeu.